Estamos indo agora para Campinas Buscar o nosso monstro Turmanager Pio louco Pio louco E lá nós vamos para Catanduva Começo da segunda semana da E-Tour Vai ser no caralho Quero ver vocês lá Comidas bonitas Lanches cremosos Parece lanches Toda essa comida E o que a gente vai fazer Não vai comer A gente não vai comer nada Porque a gente é pobre Você pode ver técnicos de som E produtores E turmanagers Curtindo a brisa Fugindo o som E o natal fora dele O que foi? O que velho? Cara isso é uma mistura de tudo De grande estrada com 3F Ah é fonte também cara Isso aqui é um Por que eu tenho a impressão De que se eu sentar naquele balanço Vai cair tudo Hahahaha Fegue verga Fegue verga É fonte de som Já vai fazer Bliiiing Ó o ferro Envergando Eu vou cair Eu vou cair Tem 150% NÃO 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 Só não jogar Porque tem a cara do balanço Muitos filmes de terror começam assim, tá ligado? O Texas Chainsaw Massacre É, uma câmera, os caras no posto Esse é o Catanduva Chainsaw Massacre Eu vi só Bruno no vidro e achei que uma pomba tinha cagado monstruosamente Tipo só na parte branca Catanduva! Catanduva! Catanduva, estamos aqui É! Palmas para o Alasca Palmas para a Catanduva Pastel e companhia, pastéis lanches Eu quero pastéis lanches Eu quero pastéis lanches Lávidas Palmas para a Catanduva 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 Eita doce anexas Mas surgiu Mas acaba com as narinas Mas deixa passar tudo Cheira muito a cocaína nessa cara Oh claro! Vamo lá Vê Você está gravando? Estão Bom dia Acordamos aqui no pico em Catazuva No bar house Agora a gente vai para Ribeirão Mas antes disso a gente já passava o quilão Porque a gente está com desejo Principalmente eu e Alessandro A gente dormiu essa noite bem Está o calor do caralho aqui Isso aí A gente vai achar um quilão E a gente vai destruir o quilão A gente vai acabar com a comida deles Esse é o plano, certo? Dia ensolarado Quente Quente Olha só O meu companheiro de noite Aqui o companheiro Vai amar? Aqui o carro Aqui o carro Não me dá para estar Vamos ver lá fora Vamos Suave Suave A gente agora está tudo escuro Onde não deu uma medida É Tem... A gente só tem esse rio aí É A gente ainda vai andar pela cidade Parece... Parece... A gente está na zona leste de São Paulo É meio igual A cidade bonita É E as placas são parecidas A placa é doido Não Não Estamos aqui na Sorveteria Tá quitando Tá quitando Três pratos de comida Meio quilo de sorvete Meio quilo de sorvete Quantos você comou esse sorvete? Cinco? Um monte lá É verdade É verdade Como você está sentindo? Bota a pança aí Tira a camisa aí Olha só O tamanho da pança do moleque Vamos ver se a gente pega o Gabriel sair no banheiro Vamos ficar bem constrangido Vamos ver se a gente pega o Gabriel sair no banheiro Ele vai dar a porta ali Dois mil anos depois Você estava comprido e grosso? Muito Foi a forma da sua surpresinha sabe Eu fiquei duas horas esperando você sair aqui E você demorou 25 anos Tá fazendo? Eu estou vendo qual é a rota Mais atrativa para a gente Chegar em Ribeirão Preto O que faremos em Ribeirão Preto? Tocaremos na Toca do Jack Muito bom Um bar maravilhoso lá em Ribeirão A galera vai colar O show vai ser do caralho É isso aí A gente tem a opção de passar por uma cidade Que chama Palmares Paulista Eu achei espetacular Uma banda de corinthianos passar por Palmares Paulista Eu vou adorar Eu vou gritar vai corinthianos pela janela Eu acho melhor daquilo que o Palmares Paulista Nós estamos disfrutando nossos fans que estão torcedores da sociedade Mas antes de sermos uma banda de metal nós somos corinthianos Então Você tem certeza disso? Eu tenho Pau no culo Palmeiras Vamo embora? Pelo caminho que vem Errou Tchau 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 Tchau